A foto na televisão pra ver se o povo denuncia. Quem tem mais detalhes e a reportagem é você, Igor Kramer. O crime foi em julho deste ano no Conjunto Floresta, em Sarandi. Mas só agora a Polícia Civil divulgou imagens de uma câmera de monitoramento. Também divulgou esta foto de Michael Jones dos Santos Jerônimo. Agora considerado um homem procurado pelas forças de segurança. É ele quem aparece nesta imagem no dia 13 de julho, junto com a vítima, Marcos Aurélio Silva de Mendonça, de 52 anos. No vídeo, suspeito e vítima aparentemente aparecem discutindo. Logo em seguida, os dois deixam o local juntos, caminhando. Minutos depois, apenas Michael aparece retornando. Segundo a polícia, ele tinha acabado de tirar a vida de Marcos. A vítima foi brutalmente espancada. De acordo com a perícia, Marcos foi agredido violentamente com pedaços de madeira, chutes e socos. Agressões que duraram aproximadamente 12 minutos. Ele chegou a ser socorrido e foi levado para o hospital, onde ficou internado por quatro dias. Só que no fim, Marcos acabou não resistindo aos ferimentos. Além de Michael, outro homem teria participado do crime e já está preso preventivamente. Para a polícia, a prisão de Michael é o que falta para o inquérito ser concluído. Qualquer informação sobre o homem da foto pode ser repassada para ajudar a polícia na investigação. É esse aqui o sujeito que a polícia lá de Sarandi está procurando. Você sabe onde ele está escondido? Não tenha medo não, denuncie. Qualquer coisa, denuncie através do telefone 181. Ele pode estar em Sarandi, mas pode estar também na região. A polícia está no caso, tentando localizar aí o autor do espancamento, que na verdade...